A presidenta Dilma Rousseff esteve em Porto Alegre para participar do lançamento da Rede Brasil Rural e entregar 114 máquinas retroescavadeiras para recuperação de estradas vicinais de 126 municípios do Rio Grande do Sul. Veja como foi. Dando início a esta cerimônia, ouviremos as palavras de boas-vindas do senhor José Fortunati, prefeito de Porto Alegre. Nossa querida presidenta Dilma Rousseff, é sempre com alegria que lhe damos as boas-vindas em nome da nossa cidade, cidade de Porto Alegre. E não por acaso estamos neste local maravilhoso que consolida um dos belos monumentos da nossa cidade, que será completamente restaurado, que é o Cais Mauá. Uma grande parceria, governo do Estado, governo federal, com a participação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, que certamente vai tornar o centro histórico da nossa cidade ainda mais belo, ainda mais dinâmico, ainda mais viçoso. Mas sabemos, minha querida presidenta, que estamos hoje aqui para homenagear todos os nossos prefeitos, pequenas cidades do interior, cujas atividades são fundamentais para o desenvolvimento do nosso Estado. Também temos a expectativa, uma expectativa que foi sendo criada especialmente a partir das últimas informações, de que teremos uma boa notícia, especialmente voltada para o outro lado, para o lado de cá, a nossa direita, que permitirá certamente que Porto Alegre tenha uma relação ainda melhor, mais dinâmica, mais ágil com a parte sul do nosso Estado. Essa expectativa que temos, e tenho certeza que a nossa presidenta, que tem nos últimos tempos, desde que assumiu, a cada vez que vem a Porto Alegre, sempre vindo com bons presentes para a nossa cidade. Como a presidenta Dilma está de adversário amanhã, com toda a certeza, ela estará nos dando um grande presente. Além das máquinas, certamente estará anunciando aquilo que todos nós desejamos, que é a ponte do Guaíba. Parabéns, minha presidenta, que Deus lhe abençoe, continue lhe abençoando, e naturalmente receba um fraterno e carinhoso abraço de todos os porto-alegrenses, de todos os gaúchos. Neste momento, assistiremos à exibição de vídeo institucional. Eu comecei a me integrar da atividade leiteira e comecei a gostar demais. Enxerguei que, para mim, seria muito melhor eu investir na propriedade do que eu estar indo para a cidade, aquela coisa toda. E eu vi um futuro muito melhor para mim aqui, para a minha família. Com esses problemas do governo federal, a gente conseguiu reestruturar a propriedade, que estava desativada por questão de herança. Até então, há três anos atrás, quase quatro anos, a gente produzia 3 mil litros por mês. Então, a gente acessou o Pronaf Investimento, a gente acessou mais alimentos, comprar equipamento, comprar os animais. A gente conseguiu botar a propriedade ativa de novo. E a gente hoje está na casa dos 30 mil litros por mês. A gente acessou uma moradia mais digna, através do Minha Casa Minha Vida. Com o fortalecimento da Copar, que ela conseguiu montar a indústria para agregar valor ao nosso produto para chegar no mercado, o nosso projeto é a gente conseguir chegar ali com 50 vagas na ordenha, talvez 50 mil litros por mês, seguindo a média diária que a gente tem hoje. O governo federal está investindo em estradas através do programa PAC-2, que para nós é fundamental escoar a produção, fazer com que a produção nossa da propriedade chegue na indústria, a da indústria chegue no mercado, porque as estradas para nós, que moramos no interior, se não tiver estrada, tu não sai e nada chega a ti. Hoje eu acho que o fundamental para nós seria buscar venda, vender o produto que se produziu aqui, que a cooperativa beneficiou, fazer ele chegar mais facilmente até o consumidor final. O que falta para nós é buscar mercado, e eu acredito que o governo já enxergou isso e está fazendo alguma coisa. Fora uso da palavra, o senhor Clerica Milotti, prefeito de Três Passos. Em nome do governador do Rio Grande do Sul, seja bem-vinda no solo gaúcho, excelentíssima senhora presidente da República Dilma Rousseff. É com bastante alegria que esse dia 13 de dezembro, até por uma ocasião, um dia sugestivo pela verticalidade do Rio Grande do Sul com Brasília, dia 13 é um número bastante interessante, mas principalmente dizer que é um dos maiores presentes que o interior do Rio Grande do Sul recebe hoje. Nós ganhamos dois presentes, presidente Dilma, ao Rio Grande do Sul. O primeiro foi nós termos o ministro da Agricultura, Gaúcho, o ministério mais importante para o Rio Grande do Sul. E o segundo presente, o segundo presente, essas retros, que vão atender 126 municípios, no mínimo 750 mil habitantes. Desses 750 mil habitantes, no mínimo 300 são os homens do campo. Aquele da agricultura familiar. A retro que vai para o município de Três Passos, ela vai direto para a agricultura atender a nossa agricultura, a nossa agricultura familiar. E que esse programa seja o primeiro de muitos que você vai fazer no seu governo. Eu não tenho, se você tem a noção do que significa para nós, prefeitos, ganhar uma retro. Ganhar. Não ter contrapartida, é ganhar uma retro do governo federal. Isso é tão importante quando a gente casa e compra uma casa. Uma retro para o município significa uma casa para uma família. Em nome dos 126 prefeitos do Rio Grande do Sul, em nome do governo do estado, presidente Dilma, muito obrigado. Você não tem noção do que você está fazendo com os nossos agricultores. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o ministro do Desenvolvimento Agrário e o senhor Heitor José Miller, presidente da Fiergs, a assinar acordo de cooperação técnica entre o MDA e a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Convidamos o presidente, presidente da Fiergs, da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Henrico Fermi Torquato, para, juntamente com o ministro Afonso Florenci, assinar o protocolo de intenções entre o MDA e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Convidamos, neste momento, o governador do estado do Rio Grande do Sul, o senhor Tarso Genro, a assinar com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florenci, acordo de cooperação técnica de apoio à implementação da Rede Brasil Rural no estado do Rio Grande do Sul. Ouviremos a seguir as palavras do senhor Afonso Florenci, ministro do Desenvolvimento Agrário. Boa tarde, senhoras e senhores, boa tarde. Saudar o excelentíssimo presidente da República, Dilma Rousseff, o excelentíssimo governador do estado do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, ministro Paulo Sérgio Passos, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribeiro Filho, Gaúcho, e saudar sua presença nesse ato, na última oportunidade que estivemos no ato público aqui em Porto Alegre. O senhor se retirou quase que diretamente para cuidar da saúde, então, celebrar em nome de todos os brasileiros o seu retorno conosco. Saudar o vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, Beto Gril, deputado federal Elvino Bongás, em seu nome, todos os deputados federais e deputadas federais aqui presentes, deputado Adão Vila Verde, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, em seu nome, todos os deputados e deputadas estaduais aqui presentes, prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, agradecê-lo a acolhida, mas nessa oportunidade, prefeito José Nunes, de São Lourenço do Sul, em seu nome, cumprimentar todos os prefeitos presentes, em particular, aqueles e aquelas gestores municipais que receberam essa intervenção do PAC-2, o prefeito de Três Passos, Clery Camilotti, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Heitor Miller, Paulo Thier, vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, Henrico Torquato, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, secretário estadual de Desenvolvimento Rural Pesca, Cooperativismo, Ivar Parvan, e em seu nome, todos os demais secretários estaduais aqui presentes, Romário Rosseto, representando a Via Campesina, Roberto Balem, coordenador estadual da FETRAF, Elton Weber, presidente da FETAG, aqui representando, presidente da CONTAG, o presidente da Cooperativa Mixta de Pequenos Agricultores da Região Sul, Udo Tesmer, o ex-governador, Olívio Dutra, agricultoras e agricultores familiares assentados, assentadas, produtores rurais aqui presentes. Senhora Presidenta, senhoras e senhores, nesse evento, nós, há um só tempo, fechamos e abrimos um ciclo, abrimos um ciclo de uma nova geração da agricultura familiar. Depois de, em oito anos, ampliarmos o crédito, retomarmos e reestruturarmos a assistência técnica no Brasil, criarmos os mercados institucionais, em particular, com o PNA e o PAA, e consolidarmos um papel estratégico na agricultura familiar na economia brasileira, e esse Estado é um destaque sobre esse aspecto, durante o ano de 2011, confirmamos, reiteramos e aprofundamos a prioridade dada à agricultura familiar. E estruturamos a nossa intervenção em três grandes eixos. Naquele eixo da situação das famílias que estão na faixa de extrema pobreza, daquele eixo das famílias que estão em transição ao mercado e daquele eixo das famílias que já estão organizadas no cooperativismo solidário. Das famílias que estão em direção ao mercado, nós lançamos o Plano Safra, reduzindo taxas de juros, constituindo uma nova política que é a PGPM, garantindo preços mínimos. Nós ampliamos os recursos do PAA e do PNAE, nós fortalecemos a assistência técnica. Das famílias que já estão organizadas no cooperativismo e no associativismo, nós ampliamos os tetos de contratação e as condições de contratação para a agroindústria e para o cooperativismo solidário. E das famílias que estão na faixa da extrema pobreza, a presidenta, no início do ano, na decisão arrojada, definiu como lema do seu governo, país rico é país sem pobreza, e implantou o programa coordenado pelo Ministério de Desenvolvimento Social, sob a liderança da ministra Tereza Campelo, o programa Brasil Sem Miséria, o Plano Brasil Sem Miséria. Esse ano ainda, com autorização da presidenta, não contingenciamos os recursos para fins de reforma agrária e obtivemos, por solicitação do Executivo, autorização do Legislativo, suplementamos em R$ 400 milhões e estamos em estágio avançado de execução. Portanto, o ano de 2011, além do balanço positivo em relação à continuidade e consolidação do tudo que vinha sendo feito hoje, com o lançamento do Rede Brasil Rural, do RBS, em parceria com uma série de atores econômicos e sociais e institucionais, nós criamos as condições de intensificar as ações voltadas para a agricultura familiar, buscando reduzir a ociosidade logística, buscando constituir um banco de cadastro, de fornecedores de matéria-prima e de insumos que nos permita fazer compras coletivas da agricultura familiar. E, nesse sentido, eu quero agradecer ao presidente da Federação de Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul pela oportunidade de constituirmos esse primeiro banco de cadastro com os fornecedores de matérias-primas e insumos. Estamos intensificando mais alimentos e a nossa expectativa é que, com compras coletivas, a agricultura familiar possa ampliar sua capacidade de garantir renda da porteira para fora, nos negócios. O PAC-2 faz parte da intensificação dessas atividades. Estamos aqui entregando 114 retroescavadeiras para 126 municípios gaúchos. Só a população rural desses municípios dá mais de 411 mil pessoas, agricultoras e agricultores familiares, que precisam escoar sua produção, como foi dito aqui, pelo agricultor familiar. Nossa expectativa é, com a conclusão do processo licitatório que está em curso, nós beneficiarmos também mais 173 municípios brasileiros com a oferta de retroescavadeiras e motoniveladoras. Nesse sentido, nós, na Rede Brasil Rural, além de trabalharmos insumos, matérias-primas, trabalhamos também o acesso a serviços. Estamos já com um acordo firmado com o BNDES e quero aqui registrar o agradecimento ao presidente Luciano Coutinho e vamos aqui no Banri Sul e aqui no Rio Grande do Sul com o Banri Sul e com o Banco do Brasil operar por um cartão facilitando o acesso ao crédito para a agricultura familiar. E vamos na logística, transporte e acesso a mercados em parceria com o PNAE e com a empresa brasileira de Correios permitir a organização de cargas, maximizar a capacidade operacional da agricultura familiar utilizando os Correios e com essa parceria nós vamos dar um salto de qualidade na capacidade de entregar produtos, de comercializar produtos. através do Fundo Nacional, da parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e com a orientação do ministro Fernando Haddad, nós vamos organizar a venda dos agricultores familiares e a compra de prefeitos e prefeitas. Vamos disponibilizar editais pela internet e a agricultura familiar vai ter condições de, seja no mercado institucional com o PNAE, seja no mercado privado como, por exemplo, com a Associação Brasileira de Indústria de Hotéis, ampliar a oferta de seus serviços com logística, com produção organizada e planejamento estratégico. Eu quero registrar que essa nova geração da agricultura familiar aprofunda a experiência de gestão do MDA, dirigido por Gaúchos, o ex-ministro Rosseto, o ex-ministro Cássio, sob a liderança da presidenta Dilma. E eu quero solicitar, por gentileza, o vídeo institucional sobre a rede Brasil Rural. Por favor. As políticas públicas implementadas nos últimos anos têm consolidado a importância da agricultura familiar para a segurança alimentar dos brasileiros. Agora, estas políticas ingressam em uma nova geração com a criação da Rede Brasil Rural. Uma plataforma integrada de soluções para os empreendimentos da agricultura familiar. A Rede Brasil Rural cria o maior catálogo de ofertas de insumos e equipamentos do país para a produção primária e da agroindústria familiar. A indústria oferece diretamente seus produtos aos empreendimentos familiares cadastrados. Estas ofertas vão possibilitar compras coletivas e redução dos custos de produção. Da mesma forma, os empreendimentos poderão fazer pedidos que serão distribuídos diretamente aos fornecedores do produto que procuram. Isso possibilita a cotação e a negociação direta de preços com ganho para todos. O portal também possibilita que os empreendimentos familiares contratem transporte para a sua produção. Isso assegura maior eficiência na formação de cargas e redução de custos. Isto é muito importante para a indústria. Por isto mesmo, a Fiergs apoia integralmente este sistema. Porque são situações complementares. A agroindústria precisa da produção rural e vice-versa. Assim, acreditamos que este envolvimento dessa nova rede também possa trazer uma ajuda importante para que a agroindústria possa se desenvolver e florescer. A rede também cria um portal de compras de produtos para alimentação escolar. Gestores do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, vão ter acesso direto à oferta de produtos da agricultura familiar. Os editais de compra de todo o país serão publicados em um único local e distribuídos diretamente a empreendimentos familiares que produzam os alimentos requeridos. Resultados dos editais e prestação de contas dos gestores e dos empreendimentos passam a ser feitos diretamente na rede. O que aumenta a transparência da oferta e a compra de produtos para alimentação escolar. Quando o governo federal lançou a lei da alimentação escolar, tracei como meta adquirir 100% da agricultura familiar e alcançamos. E agora com a Rede Brasil Rural podemos diversificar a merenda e chegarmos a mais produtores com transparência e uma prestação de contas ágil e eficiente. A Rede Brasil Rural cria um catálogo de produtos da agricultura familiar que facilita a compra pelo comércio, indústria, redes hoteleiras e mercados institucionais. O Armazém Virtual da Agricultura Familiar. No armazém, o consumidor vai encontrar e comprar produtos de diferentes regiões que só os empreendimentos da agricultura familiar produzem. E o mais importante, estes produtos serão entregues em casa pelos Correios em uma parceria inédita com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Da mesma forma que a agricultura familiar, os Correios estão em todos os municípios do Brasil. Com a parceria com o MDA, pretendemos ser o transportador oficial dos produtos da agricultura familiar. Vamos oferecer soluções pela internet para aproximar consumidores de produtores. Tudo isso para facilitar a vida do produtor rural e contribuir com a oferta de alimentos para toda a população brasileira. Com o Portal da Rede, os empreendimentos familiares também terão acesso à agilidade do cartão BNDES. E os fornecedores cadastrados na rede estarão credenciados a vender seus produtos e serviços por meio do cartão. Esta novidade se soma às diversas linhas já existentes do Pronaf. O BNDES tem muito orgulho da sua parceria com o MDA e especialmente nesse momento do lançamento da Rede Brasil Rural, uma iniciativa que vai colocar a tecnologia da informação à disposição de cooperativas para tornar mais eficiente a sua capacidade de comprar e de acessar mercados. Estaremos também oferecendo o nosso cartão BNDES, não só para os fornecedores, vários deles já estão cadastrados, mas para as cooperativas também. E com isso, juntos, trabalharemos para tornar a Rede Brasil Rural uma ferramenta importante para o desenvolvimento da nossa agricultura familiar com inclusão produtiva. Rede Brasil Rural. Soluções inovadoras para alimentar o Brasil que cresce. A rede começa a ser implantada a partir do dia de hoje. Nos próximos 60 dias, estaremos trabalhando com prefeituras e com organizações produtivas da agricultura familiar. Nossa expectativa é chegarmos à meta das primeiras 100 associações e cooperativas, já com capacidade de fornecer produtos para seus consumidores. Além, nossa expectativa é atingir 1.600 cooperativas já nos próximos meses, o que abarca mais de 200 mil famílias da agricultura familiar. E eu quero concluir ressaltando que, além de todas as parcerias institucionais do setor privado, do setor público aqui aludidas, merecem destaque as parcerias com o governo do Estado do Rio Grande do Sul, o governador Tassio Genro. Tanto a equipe do secretário Mainá quanto do secretário Pavan trabalharam intensamente e nós vamos ter, a partir do Rio Grande do Sul, um exemplo da possibilidade concreta de uma nova geração da agricultura familiar que a Rede Brasil Rural representa. Presidenta Dilma, está de parabéns à agricultura familiar, está de parabéns aos parceiros do governo federal e por tudo de ontem, de hoje e do amanhã que a senhora tem feito pelo povo brasileiro. Está de parabéns à Presidenta Dilma. Muito obrigado e boa tarde a todos. Convidamos neste momento o senhor Udo Tesmer, representante da Cooperativa Mista dos Pequenos Agricultores da região Sul-Copar, a receber das mãos do ministro Afonso Florencio o primeiro cartão do BNDES Banco do Brasil. Obrigado. 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 Fará uso da palavra o senhor Tarso Genro, governador do Estado do Rio Grande do Sul. Querida Presidenta da República, companheira Dilma Rousseff, excelentíssimos senhores ministros do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florencio, dos transportes Paulo Sérgio Oliveira Passos, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribeiro Filho. Meu querido companheiro vice-governador de Estado, Beto Grego. Caro, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado, nobre deputado Adão Vilaverde. senhor ex-governador do Estado, querido amigo Olívio de Oliveira Dutra, deputados federais que prestigiam esse ato, deputado Paulo Pimenta, deputado Fernando Marrone, deputado Elvino Bongás, excelentíssimo senhor prefeito municipal de Porto Alegre, estimado prefeito José Fortunati, em nome de quem saúdo todos os prefeitos aqui presentes e representados. Senhores presidentes e dirigentes de entidades de classe, do movimento social, das instituições empresariais, da agricultura familiar, das cooperativas, do agronegócio, que prestigiam esse evento. senhores, autoridades já nominadas pelo protocolo, senhoras e senhores. Presidenta Dilma, a sua presença aqui em Porto Alegre, novamente, ela bate fundo no coração de todos os gaúchos. não somente por aquilo que a senhora está fazendo pelo Brasil, dirigindo o Brasil, sucessora do presidente Lula, no mesmo estatuto do grande presidente Lula, mas também porque o seu olhar para o Estado do Rio Grande do Sul é um olhar que reflete um pensamento unânimo do nosso Estado, que nós deveríamos recompor de maneira republicana as nossas relações com a União Federal e integrar o Estado do Rio Grande do Sul no processo de crescimento, desenvolvimento, distribuição de renda e afirmação soberana do nosso país no concerto mundial. E enche de orgulho o coração de todos os gaúchos, porque nós, os gaúchos, somos muito politizados. Nós sabemos o que está acontecendo no nosso país e também sabemos daqui, da província de São Pedro, olhar o mundo, observar o que ocorre no mundo. plenários e reuniões como esta que estão aqui, que está aqui, na Europa, Grécia, Portugal, Espanha, França, Itália, são reuniões trágicas, tristes, de sucateamento de direitos, de redução das funções públicas do Estado, de redução da proteção social e de arquivamento nas costas daqueles que estão na base da sociedade, dos efeitos de uma crise que não foi causada por eles. E aqui ocorre ao contrário. E ocorre ao contrário o que nós temos nas suas mãos. uma direção firme para o Brasil, uma compreensão profunda do significado das políticas anticíclicas, um olhar profundo para saber buscar, na base da sociedade, as energias necessárias para que o nosso povo emerja, trabalhe, crie valor, distribua renda e se afirme como protagonista de um processo que é uma grande revolução democrática e social que vem sendo feita nesse país há mais de oito anos. E a sua presença hoje aqui, no Rio Grande do Sul, um Estado que não conversava com a Federação, um Estado que não tinha uma agenda política e econômica com a Federação e um Estado que se antagonizava em disputas internas, em dissensos paroquiais, hoje está firmemente integrado num projeto nacional comandado por V. Exª, companheira Dilma. Acima das divergências políticas, ideológicas e partidárias que fazem parte de qualquer contencioso democrático. Mas, cujo Estado compreendeu que era necessário consertar diretrizes estratégicas para afirmar o progresso social, para fortalecer a nossa base produtiva, para reorganizar a nossa infraestrutura e, sobretudo, para promover a condição de cidadania social e política, largas faixas da população, excluídas desse processo virtuoso já em andamento no nosso país. Por isso, Presidenta Dilma, sua presença aqui, no dia que antecede o seu aniversário, nos honra e nos deixa cheio de felicidades. Eu disse, na última oportunidade, que a senhora esteve aqui no Rio Grande do Sul, lá no Palácio Piratini. Volte, Presidente Dilma. Volte sempre, independentemente, de informar o Estado daquilo que a União hoje responde e afirma a partir das demandas do próprio Estado. Venha, independentemente, de boas notícias, mas venha sempre, porque a senhora simboliza uma nova etapa do desenvolvimento social, político e econômico do nosso Estado. Muito obrigado, Presidenta. Seja bem-vinda e frua plenamente o seu aniversário no nosso meio. convidamos a senhora Presidenta da República Dilma Rousseff a fazer entrega simbólica de chaves de máquina retroescavadeira ao senhor José Nunes, prefeito de São Lourenço do Sul, um dos 126 municípios beneficiados. Senhoras e senhores, com a palavra a senhora Presidenta da República Dilma Rousseff. Aplausos Eu queria começar cumprimentando os agricultores familiares do Rio Grande do Sul, bem como os prefeitos dos 126 municípios gaúchos beneficiados com a entrega das máquinas retroescavadeiras. E dizer que eu estou, de fato, muito feliz de estar aqui no Rio Grande do Sul nesse final do ano de 2011. E queria iniciar as minhas saudações cumprimentando o governador Tarso Gerro, o vice-governador Beto Gril, e dizer que sem dúvida nenhuma , mudou a qualidade da relação do Rio Grande do Sul com o governo federal, com a União, e isso foi muito importante para o Brasil. Espero também que tenha sido muito importante para o Rio Grande do Sul. Queria cumprimentar os ministros de Estado que me acompanham hoje, ministro Afonso Florence, do desenvolvimento agrário, o ministro Mendes Ribeiro Filho, da agricultura, e o ministro Paulo Sérgio Passos, do transporte. Queria cumprimentar o deputado Adão Vilaverde, presidente da Assembleia Legislativa. Queria cumprimentar o querido prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, com quem recentemente anunciei mais uma parceria, que foi a construção do metrô. Queria cumprimentar o ex-governador Olívio Dutra, a quem eu tive a honra de integrar o seu governo. e eu sempre que venho ao Rio Grande do Sul, fico muito feliz de ver o ex-governador Olívio Dutra. Queria cumprimentar os deputados federais, Elvino Bongás, Fernando Marrone, Paulo Pimenta. Me acompanha também nessa viagem o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do DENIT, o general Jorge Frasch. Queria também cumprimentar o diretor da Agência Nacional de Transportes, Bernardo Figueiredo. Queria cumprimentar o senhor Paulo Tigre, vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria. e juntamente com esse cumprimento, cumprimento um parceiro nosso que tem também tido um grande empenho nos projetos como esse da Rede Brasil Rural. Queria cumprimentar o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Heitor José Miller, pela sua objetividade e pelo seu apoio para esse projeto. Cumprimentar os prefeitos José Nunes de São Lourenço do Sul e Clerica Milote de Três Passos, em nome de quem cumprimento todos os prefeitos dos 126 municípios beneficiados. Queria também cumprimentar o senhor Enrico Fermi Torquato, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. O senhor Elton Verbe, representante da Contag. O senhor Romário Rosseto, representante da Via Campesina. Senhor Roberto Balen, coordenador estadual da Federação de Trabalhadores da Agricultura Familiar, FETRAF. O senhor Udo Tesmer, presidente da Cooperativa Mista dos Pequenos Agricultores da Região Sul. Saúdo também os deputados estaduais e as deputadas estaduais, os secretários e secretárias municipais e estaduais, os vereadores e as vereadoras. Saúdo, senhores jornalistas, as senhoras jornalistas, os senhores fotógrafos e cinegrafistas. eu vim aqui ao Rio Grande do Sul para anunciar algumas coisas. Eu vou começar pela questão das 114 máquinas a 114 retoescavadeiras para 126 municípios, porque alguns dos municípios formaram consórcios. e, portanto, mais municípios recebem uma escavadeira. Por que que esse programa é importante para o Brasil? Porque com ele nós queremos dar mais uma contribuição para tornar cada vez mais moderna a nossa agricultura familiar. para tornar a nossa agricultura familiar cada vez mais moderna, é importante que os senhores prefeitos estejam em condições de garantir o escoamento da produção. Daí, por que retoescavadeira? Porque retoescavadeira significa estradas vicinais. Estradas vicinais significa o escoramento da produção rural. E aí, no nosso caso, é assegurar que a agricultura familiar tenha uma infraestrutura e uma logística adequada para aquilo que nós queremos que ela se transforme no Brasil, numa das maiores forças produtivas, igual o pequeno empresário rural, aliás, urbano, que se beneficia hoje da própria infraestrutura das cidades. Nós queremos um país de classe média e, para isso, nós temos de fazer com que a renda, a renda dos agricultores familiares cresça cada vez mais. não há conflito entre agricultura comercial, o grande agronegócio e a agricultura familiar, pelo contrário. Eu acredito que há uma interação muito positiva no quadro nacional dessas duas grandes formas de produção e também da capacidade de competição, da capacidade de eficiência que o nosso país pode ter tanto através da adoção de modernas tecnologias, como sempre viemos adotando no agronegócio, como também melhorando e dando cada vez mais condições para o pequeno agricultor. transporte portanto, essa obra é uma obra do PAC, faz parte do PAC 2, que olha também para a condição de infraestrutura dos pequenos municípios desse país. trata-se de 114 retoescavadeiras e essas 114 retoescavadeiras integram uma visão de obra estruturante. Nós queremos que as estradas vicinais, por menores que sejam, tenham uma qualidade e permitam o escoamento do produto. Começamos aqui pelo Rio Grande do Sul porque acreditamos que o Rio Grande do Sul sempre teve uma imensa força no cooperativismo, no associativismo e nas formas de agricultura familiar que, infelizmente, o Brasil só foi capaz de acessar recentemente a partir, de forma mais intensa, a partir de 2003. Por isso, começamos aqui um projeto que é nacional. Nós iremos nos outros estados também levar essa questão fundamental das retoescavadeiras. Mas hoje, como vocês viram, se lançou também a Rede Brasil Rural, que é um outro patamar também dessa modernização que eu estou falando, que é uma ferramenta extremamente amigável que vai permitir que tantos fornecedores como os agricultores tenham acesso a melhores preços, tenham acesso a melhores condições de compra, possam usufruir de uma moderna tecnologia de informação como será essa rede. Eu tenho certeza que, pela exposição aqui do ministro do desenvolvimento agrário, ficou muito claro a importância dessa ferramenta. E eu queria cumprimentar mais uma vez essa parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Fiergs como sendo uma demonstração e um exemplo através do presidente Miller dessa parceria governo e iniciativa privada. Eu queria também dizer para vocês, antes de chegar no meu anúncio final, que hoje lá em Brasília nós lançamos um programa muito importante também para todo o Brasil e, obviamente, para o Rio Grande do Sul, sem sombra de dúvida, que foi o programa Ciência Sem Fronteira. Nós tínhamos, na verdade, lançado o programa no dia 26 de julho. 140 dias depois, o que nós fizemos foi começar a apresentar os primeiros alunos selecionados e, além disso, comunicar que nós conseguimos o que era o nosso objetivo. O governo entra com 75 mil bolsas de estudo para estudantes de graduação e de pós-graduação e doutores nas melhores universidades do mundo e, ao mesmo tempo, queríamos que a iniciativa privada entrasse com 25 mil, 25 mil. Pois bem, a iniciativa privada mais as estatais entraram com 26 mil, sendo que 6.500, se eu não me engano, da Febraban, 6 mil da Confederação Nacional da Indústria, se eu não me engano, 4 mil da Abdibe, o restante das empresas Petrobras, Eletrobras e Vale. Várias outras empresas estão interessadas também nesse processo, mas nós atingimos a meta de 100, agora é 101 mil bolsas. E, ao mesmo tempo, nós anunciamos o seguinte, nós já temos contrato já articulado com seis países, com os Estados Unidos, o Reino Unido, a Itália, a França, o Canadá e eu esqueci de algum. Bom, se eu lembrar, tem mais um país, são seis, eu tenho certeza, são os da, ah, e a Espanha, com esses países, nós estabelecemos várias bolsas. O governo federal vai cobrir integralmente a bolsa e, ao mesmo tempo, vai assegurar para os alunos selecionados e esses alunos selecionados serão aqueles com notas 600, acima de 600 no Enem, vai assegurar para eles um curso de férias aqui no Brasil e de seis meses a oito meses de imersão nas cidades, nas regiões selecionadas por eles, seja, no caso, Alemanha, que aí serão oito meses e nos demais vai ficar em torno de seis meses. ao mesmo tempo, a rede federal de universidades brasileiras vai garantir para todos os alunos com nota acima de 600 pontos no Enem, curso de férias intensivo na língua por ele escolhida que ele pretende, pretenda participar do nosso exame de seleção. O que que nós conseguiremos com isso? Nós conseguiremos com isso que na área de ciências exatas, engenharia, matemática, química, física, biologia, ciências médicas, tecnologia da informação, nós tenhamos no país um ambiente em que esses estudantes voltem, integrem as suas universidades e permitam que nós tenhamos acesso a essa questão que é fundamental para o Brasil que a economia do conhecimento. Eu tenho certeza que nós iremos dar vários passos nessa década em direção a isso, a permitir que brasileiros e brasileiras se formem, se eduquem e transformem seu conhecimento em favor do crescimento do país. Nós somos um país complexo que tem de articular ao mesmo tempo o combate à nossa dívida histórica com a miséria e também temos de correr para atingir para atingir a nossa dívida histórica com a geração de ciência, tecnologia e inovação no nosso país. Esse processo é um processo que o governo dá imensa ênfase e por isso nós estamos fazendo essa mobilização. Esses 101 mil jovens são a primeira leva de um processo que nós não queremos ver terminado. Nós precisamos disso. Por quê? Porque nós só iremos copiar? Não, porque nós queremos os nossos alunos, os nossos professores, os nossos doutores tendo condições de gerar conhecimento a partir do que existe de mais avançado no mundo. Este programa, ele se alicerça na nossa visão da importância da educação da creche ao pós-graduação. Inclusive, o governador Tarso foi uma dos ministros do presidente Lula que ajudou a reverter um quadro terrível de abandono das universidades, hoje nós interiorizamos as universidades e eu tenho compromisso de melhorar a qualidade das universidades, porque elas têm uma relação e um vínculo fundamental com a qualidade da educação, que é o vínculo com os professores. A universidade forma o professor da educação básica, forma a professora ou professor das creches, da pré-escola, forma o do ensino médio. E também quero agradecer também uma outra parceria que fizemos, que foi o Pronatec, que é uma parceria com o Sistema S, através do qual, junto com as escolas profissionalizantes do país e junto com o Sistema S, nós pretendemos até 2014 fornecer 8 milhões de vagas para o ensino profissionalizante. Finalmente, eu queria dizer para vocês que nós temos e olhamos as cidades do país e aqui Porto Alegre e a região toda do Rio Grande do Sul, do Mercosul e o fluxo de mercadorias que importa para o nosso país através do porto de Rio Grande. E há um gargalo claro, visível e nítido, que é a ponte, essa única ponte do Guaíba. E aí é sempre bom lembrar que essa primeira ponte do Guaíba, que foi inaugurada no dia 28 de dezembro de 1958, projetada por engenheiros alemães, era na época considerada a maior obra de engenharia do Brasil. E 53 anos depois, eu fico muito feliz de estar aqui dizendo que o governo federal vai anunciar hoje, por meu intermédio e meu compromisso, a construção da segunda ponte do Guaíba. agora, espero, tenho certeza que com engenheiros brasileiros, mesmo que de origem alemã. essa obra será uma obra pública e com um custo estimado de 900 milhões de reais, estimado porque é a preços de hoje e vai permitir a ligação entre a capital dos gaúchos e toda a metade sul do Rio Grande, quem mora aqui no Rio Grande sabe qual é o sufoco que mercadorias e pessoas passam para trafegar na hora de grande congestionamento pela ponte. É visível que essa é uma obra estruturante, por isso ela é uma obra pública. É visível também que ela não é uma estrada alternativa só, porque tem duas pontes, mas ela será a ponte que suportará talvez o maior movimento justamente porque será uma ponte muito mais moderna. Vai garantir que um imenso volume de mercadorias possam chegar ao porto de Rio Grande e de lá sair para o resto do Brasil, mas sobretudo ela também terá de ser uma ponte que engrandeça a capital de todos os gaúchos e o nosso prefeito Fortunati, eu tenho certeza que vai ficar olhando o projeto e incomodando bastante o Paulo Sérgio para que seja uma obra muito efetiva. Eu trouxe hoje aqui o ministro dos transportes, o diretor-presidente do DENIT e também o diretor-geral da NTT, porque eu acho importante que os três prestem um esclarecimento para a imprensa detalhado de forma que a população gaúcha tenha acesso ao grau de informação sobre essa ponte. Nós iremos fazer mais de uma ponte de 1,9 quilômetros em um complexo viário de 8 quilômetros que inclui, inclusive, dentro do nosso projeto à Avenida Dona Teodora. Para nós é uma parte de uma parceria estratégica do governo federal com o Rio Grande do Sul, com o governo Tarso e o governo Fortunati. E queria dizer para vocês que este antigo e importante sonho de todos os gaúchos e gaúchas começam hoje a se transformar em realidade. E acho que é justamente o fato de que nós hoje somos capazes de ver aqui dois eventos importantes, um na área da agricultura familiar, outro na área do transporte logístico. E eu contei para vocês um outro que aconteceu em Brasília que foi o lançamento não mais do programa, mas do edital para escolher os estudantes do Brasil Ciência Sem Fronteira. Isso mostra, sem dúvida nenhuma, a diferença da situação do Brasil de hoje para o Brasil de antes. antes o mundo prosperava e nós estávamos estagnados. Hoje vários países desenvolvidos estão estagnados e nós temos um só desafio, nós não temos de parar, nós temos de avançar, continuar consumindo, continuar produzindo. e eu asseguro a vocês que 2012 será um ano muito melhor que 2011. E por que vai ser melhor? Porque todos os nossos grandes projetos amadureceram e estarão em ritmo de cruzeiro em 2012. Além disso, a nossa situação de estabilidade macroeconômica e robustez fiscal vai permitir que a nossa política monetária continue sendo uma política monetária muito favorável ao país. A nossa situação do crédito também é uma situação extremamente vantajosa. Nós somos um país que é capaz de enfrentar o pior cenário, não só porque nós temos os 353 bilhões de dólares de reserva, não é só por isso não, mas porque nós temos um enorme colchão de liquidez depositado no banco central pelos bancos, porque no Brasil é obrigatório para um banco emprestar, ele tem de deixar uma parte do dinheiro dentro do banco central. Hoje, isso monta a 450 bilhões de dólares. Portanto, nós não teremos nenhum problema com crédito no Brasil. nós temos também bancos públicos extremamente atuantes, temos bancos privados sólidos, temos uma indústria que sabe que o Brasil hoje no mundo é tido e havido como um dos países com maior oportunidade. Por isso, nesse momento que nós estamos aqui propondo o investimento de 900 milhões de reais numa obra como é a obra da ponte do Guaíba, nós sabemos que o nosso país mudou de patamar e nós não mais somos aquele país que no passado ia e corria atrás do fundo monetário. Hoje, não é soberba, mas o fundo monetário consulta o Brasil a respeito de empréstimo. Acho que isso se dá não só pelo que temos de dinheiro, mas, sobretudo, porque sabem que nós temos uma política de qualidade no Brasil. E, finalmente, eu quero dizer para vocês, esse país é capaz, sim, de enfrentar esse leque de desafios, do combate à miséria extrema, a garantir que os nossos jovens, homens e mulheres, cheguem à tecnologia, à ciência e sejam capazes de inovar aqui no Brasil, porque terão acesso ao que há de mais avançado. E nós sabemos a criatividade do nosso povo, a capacidade do nosso povo de inventar e de criar. Por isso, eu fico muito feliz de estar aqui e desejo para vocês um Natal e um próspero Ano Novo. Na parte do próspero Ano Novo, eu conto com vocês para transformá-lo no mais próspero possível. Obrigada.